Não precisa fazer força aqui, ó. Com um dedo eu encarceio o cartucho ali, tá vendo? Um dedo só empurrando. E a máquina volta a funcionar aqui, ó. Normalmente vai fazer o aquecimento dela ali. A 4200 ela é meio lentinha mesmo, ó. É normal. Ela demora um pouquinho no aquecimento dela. Normal ela levar um tempinho. Só que quando termina, essa luzinha tem que passar do vermelho para o verde. E era o que não acontecia. Ela dava mensagem de sem cartucho. Porque ela ficava fora da posição de leitura do chip. Ela não fazia leitura do chip ali, ó. Vamos esperar agora ela aquecer. Parou aqui, esperei um pouquinho para voltar a mostrar aqui, ó. Pronto aqui, ó. Em funcionamento, tá? E aqui o conjunto quebrado, tá? E ela apresentava um outro defeito aqui ainda. Pior ainda. Ela ainda apresentava um outro defeito aqui. Tinha dois tipos de defeito que aparecia aqui. O primeiro era que ela aparecia sem cartucho. Só que às vezes funcionava, gente. Mexia o cartucho, tirava, colocava de novo antes de eu identificar que estava quebrado ali aquele suporte. E às vezes ela ficava aqui acesa, a luzinha verde. Ficava no pronto aqui. Só que você apertava aqui para tirar cópia. Apertava o ok, mandava relatório, não acontecia nada. Ela ignorava.